O homem passeia tranquilamente com enxames de abelhos na República Dominicana. Questionado pelo autor do vídeo, disse que estava a mudar as abelhas para uma nova colmé e que transportava a abelha-raim na mão fechada. Garantindo assim que as outras abelhas o seguiam docilmente, tudo indica que esse homem é muito corajoso. Essa foi a notícia dos, espero que tenhas gostado, se gostou deixa seu like e se inscreva no canal.